Véspera da morte do Ayrton Senna, o irmão dele, desculpe, Leonardo, foi obrigado pelo pai, que estava em São Paulo, a mostrar para ele um grampo que a família tinha feito nos telefones do Ayrton Senna. Ao mesmo tempo, é preciso dizer que não havia nenhum indício, nem que foi bom ontem ou então vai ser bom amanhã, entendeu? De traição, entendeu?